Os meus olhos se encantam ao ver um tesouro plantado Quando me encontro junto às plantas de um jardim bem cuidado Quantos irmãos com tristeza e outros por rebeldia sofrendo Transformam-se ao ver essa beleza e os seus sentimentos vão amolecendo Nunca mais se entristece quem adquirir esse belo costume E observar as flores e suas espécies, compreendendo o porquê do seu perfume Porém, erva daninha e jardineiro travam ali uma espécie de guerra Todo dia ele as arranca dos canteiros Mas elas insistem em nascer naquela terra Em vigília a toda hora está sempre o jardineiro atento Cultivando as flores por fora e transformando os sentimentos por dentro A terra será um dia um imenso jardim florido Porque ela tem Jesus Cristo como jardineiro Pois cada espírito aqui nascido ele coloca no canteiro Naquele que nasce espinho Simbolizando espécie de vício O Cristo o conduz com carinho Utilizando esse artifício Vai plantando e replantando Em canteiros diferentes E esses espíritos vão se reencarnando Até transformar cada espinho da mente Esse é o milagre verdadeiro Realizado pelo infinito amor de Deus Pois sendo flores ou espinheiros Ele ama todos como filhos seus Esse amor do Criador Em Jesus Cristo resplandece Pois cada espinho do dia Se transformará em flor E até Um belo jardim celeste E até